A Fundação de Medicina Tropical do Amazonas começou hoje a vacinar professores e policiais em uma pesquisa sobre prevenção da Covid-19 em grupos com fatores de risco. 10 mil doses da vacina Coronavac estão sendo destinadas para a pesquisa Covaque Manaus. O lote chegou ao Amazonas junto da oitava remessa de imunizantes contra a Covid-19 enviada pelo Ministério da Saúde. A intenção é antecipar a vacinação para profissionais da educação e da segurança pública com idades entre 18 e 49 anos e que sejam portadores de comorbidades. Nesta quinta-feira, pesquisadores da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas começaram a vacinar servidores do Estado com 49 anos. Na sexta-feira, será a vez das pessoas com 48 anos. Segundo o estudo, a população entre 18 e 49 anos tem apresentado maior incidência de internações e de óbitos pela Covid-19. A pesquisa busca mostrar o perfil de pessoas infectadas e também ajudar na prevenção de doenças e a evitar as formas graves da Covid-19, especialmente aquelas causadas pela nova variante P1 do coronavírus. Essa triagem de comorbidades será feita no local. As pessoas serão pesadas e medidas a fim de se observar a obesidade e laudos médicos de diabetes, hipertensão ou alguma outra doença listada pelo Ministério, as pessoas devem trazer o seu laudo para a nossa unidade. Desde o início da pandemia até fevereiro de 2021, 137 professores da rede pública morreram por complicações da Covid-19 no Amazonas. As aulas estão suspensas desde o dia 23 de dezembro. A categoria afirma que só retorna para a sala de aula depois de vacinada. A imunização dos trabalhadores em educação é um ponto primordial para se voltar a falar em aula presencial. Já em Santa Catarina, o Tribunal de Justiça determinou o retorno imediato das aulas presenciais em todas as escolas de Florianópolis que tenham um plano de contingência contra a Covid-19 aprovado, sejam elas públicas ou privadas. As aulas devem ser retomadas no prazo de 48 horas sob pena de multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento.